Música Controle externo em benefício de uma sociedade participativa Com este tema, o superintendente de gestão técnica do Tribunal de Contas dos Municípios Petrônio Pires de Paula, ministrou palestra para estudantes da Faculdade Evangélica de Rubiataba O evento fez parte do nono encontro regional que o TCM está promovendo em todo o estado Prefeitos, vereadores, secretários, gestores e agentes sociais de 50 cidades da 4ª região Prestigiaram o evento, que contou também com a participação da superintendente De política de atenção integral à saúde de Goiás, Evanilde Fernandes Gomidi A efetividade das políticas públicas foi o objetivo do ciclo de palestras e roda de debates Portal da Transparência, Lei de Acesso à Informação e EGM, análise de editais, controle da gestão de pessoal Foram alguns dos assuntos abordados no seminário O tribunal tem ajudado nisso, tem capacitado bem as pessoas E esse encontro hoje vem trazer mais orientações, mais instruções Para que a gente possa trabalhar melhor, mais legalmente, aplicar melhor o dinheiro público O TCM hoje tem uma função muito maior do que somente fiscalizar Hoje o TCM é um parceiro dos municípios, onde promove através desses encontros A qualificação dos nossos servidores Quando o TCM aproxima dos municípios Esses encontros regionais Em cada localidade tem 30, 40 municípios que vêm nesse encontro E os gestores saem daqui com várias informações novas Conhecendo as novas metodologias de trabalho E principalmente as novas resoluções de atos normativos Nós vereadores, nós gestores Precisamos entender mais Principalmente sobre como rege o TCM Nós temos várias coisas que mudam Então é importantíssimo que nós participem, não só eu, todos os vereadores do estado de Goiás Participem e fecham a parceria com o TCM É fundamental, o que vocês estão fazendo aqui hoje É importantíssimo para esses 50 municípios Podem ter certeza que os vereadores, os presidentes de câmara, os prefeitos Vão sair muito mais satisfeitos acontecendo que eles já são Nós precisamos construir uma cultura de elaboração de bons projetos Projetos sustentáveis Quando eu falo projetos, não é só projeto de engenharia, de infraestrutura não São os projetos das políticas públicas As nossas políticas públicas precisam ser políticas públicas sustentáveis Não só vamos avançar, é a qualidade de vida para a população No dia que nós construímos essas culturas de bons projetos De boas políticas públicas Projetos sustentáveis, políticas públicas sustentáveis É isso que a gente traz O tribunal é um parceiro, ele quer orientar Ele sai, descentraliza suas ações para orientar os gestores Nós queremos, o objetivo é realmente efetividade Realmente boa qualidade de serviço público TCM, o tribunal a serviço da sociedade